Chegou, olha, já chegou e olha só, de quem que é esse chinelo aí que ele tá na boca? Ei, Bento, eu vou te falar, hein? Só, hein? É, é melhor ficar com chinelo. O que que é com chinelo? Ô, Bento! Aí. Aí, você devolveu o chinelo pra ele? É, senão ele vai gastar o loucado. Meu Deus do céu. Ele não estraga, mãe, ele só carrega. Ah, eu sei o problema, que ele carrega lá pra fora, né? Ó, a mesa já tá montada. Ô, Isabela, vem cá. Vou te falar uma verdade. O quê? Uma sogra que nem essa, hein, filha? Não acha mais. Não acha mais, hein? Só eu que tenho. Hã? E eu vou te falar. Marido que nem eu, bonito, igual o Brad Pitt. Igual o Ben. Tom Cruise, também você não acha mais não, hein? Igual o Kiko. Igual quem? O Kiko. Até o C? Oi, Lu. Até o C? Boa noite. Eu acho que pegou mesmo, viu? Pelidinho. Kiko. Deixa eu acender. Legal. Minha mãe, minha mãe, ela não ligou. Olha aqui, galera, já chega, ó. Ô, tá pronto? Tudo bom? Tá pronto. Vocês estão parecendo dois alfaces hoje, hein? Ó. Hã? Ó o outro ali, ó. Esperando. Ó o chinelo. O que que tem pra nós aí? Hoje? Tem frango empanado, que nós vamos fritar, tem saladinha, tem batata rústica. Mãe, posso te falar um negócio? Arroz e feijão. É obrigada esperar o pessoal? Não, porque aqui não tá pronta ainda. E o... Amor, eu não sei. Ah, isso daí ia ser um sete, não sei, né? Eu não sei, nossa. Não sei, Zé. E aí, meu... Daqui a pouquinho tá pronto. Tô esperando ficar quase pronto pra fritar. E o pai? O que que o pai fez hoje? O pai, como sempre, o que o peixe faz? O que que o peixe faz? Nada. Ai, ai, ai. Vida boa de aposentar, né? Que vida boa, hein? Você falou pra ele que eu vim aqui hoje? Eu falei, mas ele já tinha que na igreja. Ai, meu Deus do céu. Você vê, mãe? A gente tinha que na igreja. O pessoal já tá falando que a Isabela emagreceu já, mãe. Ela emagreceu no dia. Ah, dietinha, o rostinho afinou. Eu mesmo. E eu, ninguém fala nada, né? Mas você não tá falando nada. Ei, olha o cerrado aí. Você só tá comendo. Olha o cerrado aí. Tudo bem errado. Que calor. Se eu soubesse que a Rebeca tava pra Ribeirão, eu tomava um banho. Mas ele também chega em casa, soa tudo de novo. O que que é isso aí, mãe? Eu não tomo banho. Eu não. O que que é isso? Você põe feijãozinho? Feijão. Não, o feijão você faz no... Não, eu só esquentei, ele já tava pronto. E eu esqueci de trazer o que? É. Esqueceu de trazer o que? Feijão. Mas o feijão já tá aqui. Que feijão que você esqueceu? Mas eu trago o feijão pra ela cozinhando. Até a minha mãe cozinha pra você, Isabela. Eu não consigo fazer um feijão igual o dela. Então eu posso te falar uma coisa? Não é uma sogra, não é uma mãe. É uma mãe. É a sogra que é ruim, né? É uma mãe. A sogra é ruim, mãe? Hã? A sogra é ruim, amor? A minha, não. Porque tem gente que não gosta de sogra. A minha sogra, eu amo ela, sabia? Ai, que bom que você é ruim. Ela mora longe. Ela vai ver isso aqui. Ela não me enche a cabeça. Eu pergunto, perguntaram pra ela esses dias se ela tinha ciúmes da sua mãe. Ah, é? Ela falou que não. Que ela fica tranquila e que eu arrumei outra mãe aqui. Estou bem cuidada. É? É. Então se você arrumou uma mãe aqui, você tem um irmão do seu lado? Eu tenho. Você me considera um irmão? Não. Eu me considero aqui. Eu tenho uma irmã. Tem a Rebeca, tem o Du. Vixe, o Du é um cara bem bacana, né? Falando nisso, cadê? Ah, tá pra Ribeirão, né, mãe? Aham. Eles foram fazer entrega aí do Mão Ribeirão. Oh! E foram buscar mercadoria. É seguidor da Bela? Não. Ah, deve ser, né? A Belinha, essa também. Sim. Tá. Aí tá. Olha, olha o bem como a gente tá. Nossa, Isa. Tanto de gente que ela tem vestida, hein? Qual vestida? Listrada? A Rebeca parece que conseguiu a reposição. Conseguiu? Parece que sim. Olha que bom, né? Ele é uma gracinha. Ele é lindo, aquele vestidinho. E eu falei pra você no dia que você colocou. Foi lá, esse vestido bonito. Essa frigideira é aquelas... Como chama? Salté? O quê? Essa frigideira. Essa frigideira é a água que existe. O que é? Não, eu falo... Ela não é boa? Não, ela tem o nome. Ah, não sei, Isa. Sabe qual é o nome dela? Porque a nutricionista passou pra mim, batata salté. Aí eu achei que era tipo uma espécie de batata. Aí eu fui procurar ela. Ela é grelhada numa frigideira alta assim, ó. Sabe o que é? Ah, não. Mas aí eu fiz na Arctagia. Sabe como é que chama essa frigideira? Panela velha que faz comida boa. É. Como é que chama essa frigideira? Salté? Não, ela tem alguma coisa com sal. Ah, é isso aí, Isa, que sabe. Sal. Alguém vai te falar. Alguém vai falar. Ela é alta. Não dá pra fazer legumes, assim. Sabe quando você vai adorando, você joga assim. Ah, eu sei. Qualquer manucionário não. É. Ah, você sabe o que ele faz? Você joga uns palitinhos, mãe. De fósforo pra ver. Por quê? Eu sempre joguei e eu nunca vi que pega fogo. Você nunca viu? Porque você nunca deixou quente, né? Porque ou eu fico distraída a hora que o vídeo já pegou, eu não sei. Ai, ainda. Saladinha, gente. Já tá até com sal aqui, ó. Saladinha, já pode, hein. Tá com sal e... Tem um salaminha, alguma coisa? Tem uma coquinha aí? Tem. Lá dentro? Não, tá aqui mesmo. Vou lá pegar o copo, então. Nossa, delícia. Chegar aqui, tomar uma coquinha geladinha, galera. Olha, eu acho que... Eu vou te falar. Não deve ter coisa melhor no mundo que tomar uma coquinha geladinha, viu? Ainda mais você pega esses copos aqui, ó. Galera, esses copos aqui, ó. Pega esses copos aqui, ó. Pra tomar... Tem gente que gosta de cerveja, gosta de coque, mas eu adoro. Porque parece que fica mais gelado. Ah, o refrigerante, amor, nesses copos aqui, não parece que fica mais gelado? Hã? É copinho de alumínio, né? Copinho de alumínio. Olha só. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus, viu? Eu vou te falar. Isso aqui... Quantas maravilhas no mundo tem, amor? Sete. Sete? Essa é a oitava. Não, não é possível. Aperta aí, né? Não, eu acho que eu irava com o chocão aqui. Não, pra falar a verdade, oitava maravilha no mundo, pra mim é você. Essa aqui é a nona. É a nona. Mas a nona não é tua avó, não, viu? A nona não. A nona maravilha. É. Ah, olha lá. Olha só. Hã? Vem, amor, que delícia. Hã? Tá com soninho, ó? Quando a gente chegar em casa, nós já vamos direto dormir, viu? Não, eu vou tomar banho. É, você vai tomar banho e nós vamos dormir. É, por que você tá falando isso? Porque nós estamos dormindo tarde e nós estamos acordando, ficando na cama até tarde. E não estão tomando remédio ainda. Você já percebeu que hoje nós levantamos 5 quinquinhos. E não conseguindo levantar. Não deu tempo de fazer suco, não deu tempo de fazer nada. Então nós vamos dormir cedo. A briga. Deixa ela, Bentão. Nós vamos dormir cedo, pra acordar mais disposta na idade. Tá bom, amor. O seu pedido é uma ordem. Você fala. E você obedece. E eu obedeço. Tá bom? Tá bom. Então, galerinha, é isso aí. Mais um vidinho. Pra quem tem uma mãe e sogra. Mãe e sogra, o que fala? Mãe e sogra. Deixa nos comentários aí. Só mãe, né? Mãe e sogra. É pra você, mãe e sogra. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Deixa o seu like. Ô mãe, então você é uma mãe e sogra? Oi? Você é uma mãe e sogra? Eu sou. Eu amo a Elisa e tudo que eu sei. Então tá. Então, fala aí pra galera. Fecha o vídeo junto com a Isa, então. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho e deixe seu like. Ó, os dois alfacos. Qual que é a diferença? Aí, galera. Dois alfacos. Ai, que lindo. Isso é doido.